E aí, vamos ver quanto é que a mãe apagou? R$ 7,70 Ela apagou pro aplicativo Ainda tinha promoção, ganhou desconto Vamos ver aqui Quanto é que vai vir pro motorista? Calculando Força na peruca, aplicativo Tem hora que ele cansa, né? Vai, vai R$ 5,77 E pra quem critica Esse tipo de corrida Ah, é um absurdo, corrida de R$ 5, R$ 6 Eu digo a você Tem horas que essas corridas são as melhores Pensa comigo 4, 5 minutos no máximo 1, 2 quilômetros no máximo Pra ganhar R$ 5, R$ 6 Eu tô ganhando mais de R$ 2 o KM Mais ou próximo de R$ 1 minuto E aí, ao longo do tempo Essas corridinhas vão se somando Isso me ajuda a fazer um resultado acima da média Agora, prestou atenção no que eu falei, né? Corrida curta 1, 2 quilômetros 5, 6, 7 minutos estourando, tá? R$ 1 minuto E R$ 2 o KM Acima disso, vale a pena Abaixo disso Eu também não faço Porque eu não sou idiota, né? Não tô pagando pra trabalhar Concorda comigo ou não concorda? Deixa nos comentários E me segue aqui Pra mais vídeos E aí, nós assumimos